No final de 2019, a Apture lançou esse carinha aqui, o Apture MC, que é um LED de excelente qualidade, super portátil e com a possibilidade de criar vários efeitos, várias configurações, porque ele é totalmente controlável e ajustável via Bluetooth usando o smartphone pelo aplicativo que vem com ele. Eu recebi aqui dois kitzinhos desse aqui de LEDs, que foram cedidos pelo meu amigo Alan, lá da Taisuke Locações, pra gente fazer aquele velho e bom unboxing maroto e aproveitar também e mostrar um pouquinho o que dá pra fazer com essa belezinha aqui. Então, vamos lá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se, clica no sininho pra ser avisado em primeira mão sempre que sai um conteúdo novo aqui e, claro, já deixa aquele likezão bonito aí pra gente começar bem. Pra mim, as duas coisas que fazem desse LED pequenininho uma excelente fonte de luz são, primeiro, a qualidade da luz, no caso aqui, a gente tá falando de um LED com um CRI de 96, que já é bastante coisa. E sempre que você for comprar um LED, uma lâmpada aí e o seu intuito é vídeo, fotografia, é sempre bom você ficar ligado nesse número, o CRI, que ele vai de 0 a 100, embora o CRI não seja um único parâmetro pra dizer que uma luz é boa ou não, mas já é um ponto importante aí que você pode levar em consideração. A segunda coisa que eu acho bacana aqui são as opções de ajustes e efeitos, que dá pra fazer com ele usando o app Sideslink, que eu vou mostrar daqui a pouco. Na caixa vem o LED, a bolsa de transporte, que já é bem bacana, por sinal, um cabo tipo C, essa caixinha difusora, que é pra dar aquela amaciada na luz, e a luz não ficar tão dura, e um conjunto de velcros aí com adesivo M3. Porque outro grande lance aqui do Aptor MC é que por ele ser pequeno, é fácil de colocar em algum ponto do cenário, e você pode fazer isso tanto usando o velcro, como com os ímãs que vêm na parte de trás dele. Ou você pode usar o velcro pra fixar aí, de repente, um powerbank e ficar alimentando ele. Ele já tem uma bateria interna aí com autonomia de até 3 horas, se você usar ele na potência máxima, e pra carregar você vai usar aí a entrada USB-C que tem nele. Na parte aqui de trás, como eu já falei, ele é imantado, então se você tiver alguma superfície de metal, você pode facilmente grudar a luz em algum lugar, e isso é muito legal. Uma outra coisa que eleva com certeza o nível desse iluminador, e na verdade é aqui que a brincadeira começa, é o aplicativo, que você usa pra controlar toda aí uma gama de funções e configurações. O app, ele se chama Sideslink, e você pode baixar ele aí na loja do seu telefone. Depois é só você fazer um cadastro rápido e conectar o LED aí via Bluetooth dentro do próprio app. É bem fácil e rápido, não tem segredo, e você também pode conectar vários LEDs, vários dispositivos aí, e controlar tudo pelo aplicativo, e usar algumas configurações já pré-estabelecidas, então é bem legal. Com o LED conectado, você tem aí o controle total sem fio, podendo ajustar aí coisas como a temperatura, que nele vai de 3200 a 6500 Kelvin, a intensidade da luz, e também pode alterar a cor do LED, usando esse círculo cromático complementar, que tem uma resposta bem rápida e precisa. Isso aqui eu também achei sensacional, que é a função de Peaking. Cara, você vai apontar a câmera do seu celular, e como se fosse a ferramenta lá do Photoshop, o conta-gotas, você vai selecionar uma cor aí que você vai apontar com a câmera do celular, e o LED vai reproduzir essa mesma cor. São muitas possibilidades aí e efeitos que você tem disponível, incluindo aí alguns presets que você pode usar e adaptar aí, como, por exemplo, esse efeito muito legal de simular uma luz de polícia que é muito louco. Esse, sem dúvida, é um produto fantástico aí da Apture. Talvez não seja a melhor opção aí pra você usar ele como key light, né, como sua luz principal, mas dependendo do caso, eu acho que dá certo também. Mas pra usar ele como uma luz pontual no seu cenário, ou uma luz de efeito, ou uma luzinha ali de contra, cara, eu recomendo demais. Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe aí com mais pessoas, e não deixa de me seguir lá no Instagram, que eu sempre tô postando algum conteúdo, geralmente tô mostrando bastidores, tanto dos vídeos que eu produzo aqui pro canal, quanto dos vídeos que eu produzo pros meus clientes, e sempre rola alguma dica, e a gente sempre tá trocando alguma ideia. Então, não deixa de me seguir lá, arroba evideomequemais, continue acompanhando o nosso projeto, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí, pessoal, beleza? Então, essa aqui é pra quem fica curioso aí pra saber como os vídeos são gravados. Essa aqui é a minha visão, geralmente quando eu gravo. Então, pra gravar a cabeça desse vídeo, eu gravei aqui, e o esqueminha de luz, bem simples, básico, eu usei ali, ó, aquele bastão de luz, apontando pra barragem, né, e a luz vem rebatida pra mim, né, que é a minha luz principal, luz de preenchimento. E a segunda luz, só uso mais um aqui, que é pra fazer o contrinho, a luz do cabelo. E aí, eu uso aquela garrazinha ali pra deixar em cima do armário. e pronto, é isso, de luz pra esse cenário. Aqui, todos os vídeos, praticamente, eu gravo aqui dentro do escritório, não é um lugar muito grande, mas eu tento sempre, tô procurando ainda aqui o meu cenário ideal. E aí, eu gravo no finalzinho da tarde, aí tive que colocar aquela gambiarrazinha ali, ó, porque a veneziana quebrou, né, e aí, pra não entrar tanta luz e eu poder controlar mais, eu coloquei lá. E aí, eu apago a luz do teto e é isso.